Calhas VCM 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 Secretamente ela chamou seu outro filho Mostrou por ele um coração cheio de amor Ouvi seu pai oferecer por um guisado Da estante bênção diante da face do Senhor Agora meu filho obedece o que eu te mando Vai ao rebanho e traga aqui dois bons cabritos Eu farei dele um guisado saboroso Para teu pai como ele gosta e tem dito Porém Jacó temeu em ser mar de sua dor No obstante achou bastante esse indigno Sua mar de são pé sobre mim disse Rebeca Jacó fez tanto o ancho ela repetiu Até os exercícios de garotinho que mojelicou No fio mais novo em Jacó ela repetiu E com as peles do céu me pegando o Isaac Tudo ali escura de Jacó ela cobrou Como foi isto que tão cedo trouxe a caça Disse Jacó Deus ao meu encontro a mamão Porém sua voz é de Jacó quero a farfazer As mães ao tomou guisado e abençoou Porém Jaú chegou depois das grandes bênçãos Essas bênçãos a Jacó Deus aprovou Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM E aí